Então você trabalhou com os colégios? Aqui, no colégio, são quatro buracos aqui. São esses aqui, onde sua mãe caiu. Olha o fundo aqui. Ela arrumou o devolgado dela já. Ah, meu Deus do céu, para! Aqui no outro tem outro. Ali, tem outro ali. Tem outro lá, do outro lado lá, o buraco. E lá, outro ali também. São quatro. Aqui na quadra, aqui. Ela foi, os meninos correndo e jogou bola. Ela foi virando, virando e caiu dentro do buraco. E o buraco ali, onde ela caiu, dá uns 30 centímetros de fundura. Por 40, por 40 de largura.